Cada dia é mais comum a preocupação dos pais quanto a dentição das crianças, isso mesmo. Quais são os cuidados básicos com os dentes dos pequenos? Estamos aqui com o Dr. Luciano Lima, que é cirurgião dentista do município de Rolim de Moura, aqui na Odonto Lima. Dr. Luciano, fala pra gente um pouquinho sobre quais são os primeiros passos, o que os pais têm que se preocupar mais com os filhos, quando se fala de dentição e a carne dentária. Olá, pra você que nos acompanha, pra você que tem filhos pequenos, você deve se atentar ao nascimento do primeiro dente do seu filho ou sua filha. A partir do momento que nasce o primeiro dente, é necessário que você tenha um cuidado redobrado com a higienização da cavidade oral dessa criança. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, doutor, mas e quando a criança não tem dente, precisa limpar? Precisa. Um cuidado que eu percebo as mães fazendo, e que eu recomendo que faça, é que coloque uma fralda, pegue uma fralda, encapa, tipo encapa o dedo, assim como se estivesse encapando o dedo, e passa ali na linguinha da criança. Alguns fungos oportunistas podem querer colonizar a boca da criança. E a partir do momento que os dentes nasceram, os dentinhos de leite, os primeiros dentinhos, eles devem também ser higienizados. É possível encontrar nas farmácias umas escovinhas de dedo, uma escovinha que você coloca, os cuidadores vão colocar no dedo assim, e fazer a escovação, ou também esse cuidado pode ser feito com uma fralda ou com algodão. Só cuidado com o algodão que ele vai desfiar. Os cuidados, eles devem ser tomados até mesmo antes dos dentes nascerem. Uma vez que os dentes já nasceram, o ideal é que essa escovação comece a ser feita de forma imediata. A depender da idade da criança, às vezes a criança vai permitir que isso seja feito com uma escova, e tem uma escovinha de dedo também que pode ser utilizada. Normalmente, quando se pensa em cárie, já se imagina o dente furado, ou o dente com uma mancha escura. Mas, assim, é meio controverso até pensar isso, mas a cárie inicialmente ela começa através de uma mancha branca. Então, se você vê, percebendo o dente da sua criança, do seu filho ou da sua filha, uma mancha branca, é sinal de que ela já está com o início de cárie. Isso pode ser revertido. Intensificando a escovação, a higienização no local, você vai conseguir reverter essa cárie. Se já há a presença de uma cavidade, aí nós recomendamos que realmente você procure um atendimento especializado, ou odontológico, para que nós possamos, então, de uma outra forma, estar recuperando também esse dente. O uso de antibiótico na infância pode prejudicar a dentição quando ele já está mais jovem ou adulto? Pode sim. O uso de antibiótico pode interferir na formação do dente. É claro que uma única vez em que se usa o antibiótico, é pouco provável que isso venha a trazer algum problema. Mas nós sabemos que durante o período de formação das estruturas que compõem o dente, o antibiótico, ele pode, sim, interferir nessa formação. Não necessariamente deixando esse dente mais frágil. O que normalmente se observa, na maioria das vezes, é que nasce um dente manchado, normalmente com a mancha com aspecto caramelado. O que não vem a secarem, mas que com a dentística cosmética atual, nós conseguimos fazer a remoção dessa mancha e dar uma estética melhor para esse dente, às vezes, fazendo com que ele nem pareça que foi restaurado. O dente de leite precisa dos mesmos cuidados do que o dente permanente, ou só porque ele é o dente de leite, ele necessita de poucos cuidados? O dente de leite, ele é um dente muito importante para a formação e ajuste da arcada dentária da criança. O que acontece? Os dentes de leite, inicialmente, eles são pequenininhos, porque a estrutura óssea é pequena. Nós estamos falando aí de uma criança ainda. Com o passar do tempo, à medida que a criança vai se desenvolvendo, essa estrutura vai, a estrutura óssea vai se desenvolvendo, os dentes de leite, eles vão sendo substituídos pelos permanentes. Observe que os dentes de leite, naturalmente, eles são bem menores do que os dentes permanentes. Então, em relação aos cuidados, o ideal é que os dentes de leite recebam um cuidado especial, uma vez que o dente de leite, ele também é capaz de deixar a criança com dor. O dente de leite, ele pode ser sujeito a precisar de um canal? Sim, o dente de leite, ele pode precisar de tratamento de canal. Não fazer esse tratamento de canal pode acarretar em que situações? Primeiro, mau gosto. Segundo, dor. Terceiro, infecção. Mas como assim vai tratar canal de um dente de leite? Vai. A diferença do canal num dente de leite é que o material que usa-se para preencher o interior da raiz do dente, ele é um material absorvível. Então, à medida que a raiz do dente, ela vai se absorvendo, no período que ele começa a amolecer, como normalmente a gente observa, esse material, ele vai se desintegrando junto. Mas, em alguns casos, realmente indica-se o tratamento de canal em um dente de leite. E por que não remover esse dente, então, quando ele precisar tratar o canal? Porque esse dente, ele está ali, ele não está ali à toa. Ele está ali guardando o lugar para o dente permanente. Então, é importante que se mantenha esse dente até o momento que naturalmente ele vai amolecer. Um dos principais cuidados é com o posicionamento da arcada dentária. Hoje em dia, é comum ver crianças que chupam dedo, chupam chupeta, mamadeira. Nós sabemos que isso, de certa forma, acaba sendo importante para o desenvolvimento até mesmo psicológico da criança. Porém, por um outro lado, esse hábito de sucção, ele pode interferir na formação da estrutura óssea, de forma que ela pode ficar deformada e gerar lá na frente a necessidade de uma correção, às vezes com tratamentos ortodônticos e até mesmo ortopédicos. Mesmo sendo dente de leite, o uso do fio dental, ele ainda pode se fazer necessário em alguns casos. É comum observar que os dentes das crianças, eles são meio falhadinhos. Vocês vão ver que, vão perceber que tem um espacinho entre um dente e outro. Esse espacinho, ele nada mais é do que a diferença que vai ser preenchida, normalmente é preenchida na formação do dente permanente, no momento que o dente permanente nasce. Sobre o creme dental para as crianças, recomendamos que você utilize creme dental sem flúor. Normalmente na infância, durante a formação dos dentes, assim como o antibiótico pode interferir na formação dos dentes, O flúor, quando ingerido, ele pode, quando em excesso, gerar também interferências na formação dental, também fazendo com que o dente nasça, às vezes com o formato meio caramelado, meio, às vezes até com o formato do dente, não só a cor caramelada, mas o formato também meio deformado. Então, é importante que intensifique a higienização da criança e tome cuidado para usar creme dental sem flúor, até que você realmente tenha certeza que ela não vai estar engolindo esse excesso de creme dental, ela já vai ter condição de estar cuspindo o excesso do creme dental. Então, vamos lá.